No jogo de encerramento da Jornada 11 da 2ª Divisão Nacional de Júniores, Clube Sport Marítimo e Associação Acadêmica de Santarém não foram além de um empate a zero. Ainda que tenha sido uma partida sem gols a salientar, é verdade que o fluxo de jogo ofensivo foi bastante avaltado, sobretudo para a equipa da casa. Aos 5 minutos, já se gritava gol, com Guilherme Alves a agitar as redes da baliza adversária, mas em fora de jogo. 7 minutos envolvidos, novamente o capitão Guilherme a espalhar o terror no meio-campo adversário, parado só para outro Guilherme. Ainda tímida, a formação da região do Alentejo conseguia colocar a defesa verde-rubro em sentido, através de Rodrigo Fernandes. No retorno, Bernardo Gomes cabeceou com algum perigo. Os meritomistas precisavam da irreverência dos seus craques, o que aconteceu aos 20 minutos, quando Fabiano e Guilherme comunharam para Daniela rematar à trave. Travo essa que parecia que tinha ímã, visto que Bernardo na recarga fez o mesmo. Ao intervalo, o nulo persistia, e as centenas de adeptos presentes aplaudiam o futebol praticado em campo. Na segunda metade, ambas as equipas entraram expectantes às expirições do adversário, o que condicionou um pouco o desenrolar da partida. Amorou cerca de 20 minutos até haver uma oportunidade digna desse nome, numa das áreas, pertencendo essa ao Santarém. A partir de então, só deu o marítimo, e aos 78 minutos, Siméon Martins cruzou da esquerda para Bernardo chutar um pouco ao lado. Bernardo Gomes era, por esta altura, o jogador mais esclarecido ao maior das ilhas, e teve na cabeça outra chance de fazer o 1-0. Em cima do apito final, foi o central internacional pela Finlândia, Lucas Enlens, com pontaria demasiado afinada, à semelhança de Bernardo Gomes. Após os 90 minutos, o treinador Albano Oliveira demonstrou-se satisfeito com a produção de jogo, mas infeliz pelo resultado. Fizemos, na minha opinião, um belíssimo jogo, jogámos bom futebol, muitas oportunidades, muitas bolas nos ferros, não foi definitivamente o nosso dia. Uma palavra também de grande apreço ao nosso adversário, porque estou a jogar contra o marítimo, estou a jogar contra o primeiro. O ânimo e o entusiasmo com que o fazem e com que o aplicam em campo foi muito digno e dignificaram esse empate e nós, não conseguindo atingir ou chegar ao nosso objetivo, que era o golo, posso considerar como, obviamente, dois pontos perdidos nesta caminhada. Mantemos o primeiro lugar, temos que nos ficar já no próximo jogo. Tchau. 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 Tchau.